Orar, costuma fazer bem Nesta segunda-feira, dia 18 de maio, debaixo da graça de Deus, iniciamos mais um programa Manhã de Luz. Rezamos por todos aqueles que durante esta semana irão exercer o seu trabalho, que o Espírito Santo os ilumine, que a bênção de Deus nos proteja de todos os males. Rezamos pela humanidade em tempo de pandemia e pedimos a intercessão de Nossa Senhora. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Que bom estar unido a você. E agora, ouçamos a palavra do Santo Evangelho. Orar, costuma fazer bem Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15, versículo de 26 até o capítulo 16, versículo 4. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada, expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar a hora, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma promessa, de que com a sua partida, ele enviará o Defensor. Nós sabemos que é o Espírito Santo, aquele que com os seus dons, nos capacita para a vivência das virtudes e da fé. É o Espírito Santo quem nos conduzirá. Embora o Espírito Santo seja o nosso Defensor, Jesus é muito claro ao dizer que nem por isso, por estarmos sendo conduzidos e protegidos pelo Espírito Santo, não estaremos livres de tribulações e de dificuldades. Especificamente os apóstolos de Jesus, muitos deles serão expulsos das sinagogas, ou seja, estarão rompidos com o povo judeu, com a realidade de Israel, porque agora, com Jesus, é uma nova realidade. Serão perseguidos, alguns até serão mortos, por causa de Jesus. E diante de toda esta realidade, o Espírito Santo estará convosco. Em nossa vida diária, também passamos por diversas circunstâncias em que precisamos nos fortalecer sempre em Deus. Os apóstolos de Jesus são testemunhas de que Ele esteve no meio de nós, de que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar e enviou o Seu Espírito Santo, para que assim sejamos nós guiados e fortalecidos, que a nossa fé seja renovada nesta realidade. Nós cremos no Espírito Santo. Nós cremos que dEle os dons nos são concedidos. E por isso, neste dia, permanecemos fiéis com Jesus e iluminados pelo Espírito Santo. Com você, rezemos nesta segunda-feira as orações, pelas intenções que você traz no coração. Quero rezar agora com você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Uma produção, Rede Educadora de Comunicação e Evangelização.